Você já imaginou viver em um lugar sem luz? 15 milhões de brasileiros viviam assim. Realidade que mudou com a chegada do programa Luz para Todos. A partir de agora você vai acompanhar histórias de gente que mudou de vida depois da chegada da energia elétrica. O programa foi prorrogado até 2014, atendendo o censo de 2010, que identificou outras 715 mil famílias sem energia. Vamos agora ao Paraná, ver como as comunidades estão se desenvolvendo com a energia elétrica. Comecemos a entender o valor que tinha a luz, né? Chegou a luz, melhorou. 100% 100% Você não tinha uma geladeira, né? Ia tomar uma água, você tomava uma água quente. São 10 anos de histórias de mudanças de vida com o programa Luz para Todos. Esta é uma colônia de pescadores localizada às margens da usina de Itaipu. É uma área rural de mata fechada. A distância de Foz do Iguaçu é de mais ou menos 15 quilômetros. Por décadas, os pescadores que tiravam sustento do lago da usina não tinham como conservar o peixe por muito tempo, porque não existia energia elétrica disponível. Realidade que mudou com o programa Luz para Todos. Mudou tudo, né? Porque antes a gente pescava e tinha que trazer o peixe, não tinha onde colocar, tinha que trazer gelo, colocar dentro da caixa de gelo para conservar. Ficava ao máximo uns dois dias, tinha que levar para a cidade para poder vender o peixe. E agora não, agora a gente coloca no friso, conserva mais tempo. Então tudo mudou, né? A gente valoriza mais o produto, né? Porque quando nós pegávamos ele e não tinha como manter, teria que vender, meio dar de graça, tinha que se desfazer dele, né? Seria um pecado se tirar da água e deixar apodrecer. Então a gente chegava, daí tinha os aproveitadores que chegavam e compravam, né? Tudo assim, estava pego porque ele sabia que tinha que se desfazer. Você saía daqui para ir lá em Santa Terezinha levar o peixe até ir, voltar. Chegava lá, ninguém queria comprar porque você sabia da testação que você tinha que vender. Quando você voltava, você perdia um, dois dias de pesca. E aí o pescador, o pescador tem a despesa, né? Tem algum filho que estuda, tem despesa dele, né? Mensal, então tem que pescar. Não é só a pesca que melhorou na colônia. Com luz em casa, viver no local ficou mais fácil. Com a vida da luz, eu comprei ventilador. Aí, por outro mês, passou o tempo, eu comprei um dia televisão, comprei uma televisão nova. E essa aqui, eu comprei outra televisão, que tem lá no quarto. Aí eu comprei a máquina de lavar, comprei a geladeira também. Esse ano está rindo agora. Das colônias de pescadores para as comunidades quilombolas, como a de Apepú, aqui na zona rural de Foz do Iguaçu, no Paraná, o atendimento a populações tradicionais é um dos focos do programa Luz para Todos. Na comunidade quilombola, a Apepú, todos são da mesma família, os Correia. A Aurora é a mais velha do grupo, com 73 anos. Dona de casa, vê no dia a dia a diferença de ter energia elétrica na residência. Serve para a gente guardar um frango assim, guarda um queijinho também, não estraga. Então, a gente fica muito contente por isso. Antigamente, era tudo fresquinho da roça, né? Porque não tinha como dizer que vou guardar ali um, né? Se fazia almoço, tinha que comer até na janta. Ou dá para as criações comerem, porque como que ia guardar aquilo lá? Não tinha, né? Agora não, você pode cozinhar um feijão, deixar na geladeira até uma semana, ele conserva ali, né? Romário é irmão de Aurora. Ele tira do roçado todo o sustento da família. É milho, feijão, couve, mandioca. Produção que, mesmo pequena, teve uma modernização com a energia elétrica. Antes, você para regar era no bálgão, né? Hoje não, hoje já chegou a luz, você dá pita na bomba e a bomba joga para lá, na caixa e... Os mangueiras trabalham tudo por si, automaticamente, né? Antes era sofrido. Hoje não, hoje já não sofre mais. Na agricultura, a chegada da energia elétrica transformou o dia a dia dos trabalhadores rurais. O fim do motor a diesel e a eletricidade trouxeram mais desenvolvimento, produção e economia. De toda a comida que chega à mesa do brasileiro, 70% vem da agricultura familiar. Para produzir todo esse alimento, os agricultores precisam de terra, equipamentos e água. E para irrigar a plantação, tem que ter uma fonte de energia. Ter energia elétrica, eu vou dizer, com diesel, né? Com motores estacionários, motor a diesel. Só que, para se conseguir, conseguir irrigar alguma coisa de motor a diesel, tem que ser muito grande. Então, o consumo de diesel era uma coisa absurda, né? O preço que está a óleo de 18, você imagina o motor a diesel ficar aí ligado 10, 8 horas por dia, um motor de scanner. A gente morava aqui com motor de scanner, né? Até 2003, 2 milhões de famílias no campo viviam sem energia elétrica. Tomar banho na água fria? Mas agora tem a agulha quente. A gente tinha as vacas aqui, né? Nós estávamos construindo o barracão e as nossas vaquinhas já estavam aqui. Mas como nós não tínhamos um congelador, nada aqui, nós tirávamos o leite. Quando dava de descegar a caminhoneta, nós descia. Quando não dava, nós tínhamos que levar a pé, nas costas. E nós levávamos lá na sede onde nós estávamos, onde tinha o nosso congelador, que tinha luz lá, né? A gente já tinha feito inscrição para o Luz no Campo, que na verdade era um programa do governo, mas que o proprietário tinha que pagar. O assentado, no caso, teria que pagar. A princípio, 30% já à vista e financiaria o restante. Os 70% seriam financiados, né? Mas a gente viu que muita gente nem acreditava nesse sonho porque não tinha condição de pagar. Nesta chácara, num assentamento na cidade goiana de Padre Bernardo, o programa Luz para Todos chegou em 2005. Não acreditaram que existia um programa de governo que ia trazer energia, que é muito caro. O dia que o caminhão de postes, né, da empresa que ia prestar o serviço aqui, chegou lá, todo mundo do assentamento ficou sabendo. Até os vizinhos, que não eram do assentamento, ficaram sabendo, queriam saber o que é isso. Porque foi tanto foguete aqui que era de arrepiar. Com a energia elétrica, foi possível aposentar o motor a diesel e o dinheiro economizado com o combustível foi investido em melhorias para aumentar a produção da chácara, que passou de 1.500 caixas de hortaliças para mais de 4 mil caixas por mês. Eu gastava isso em 2003, 5 mil reais por mês. Hoje eu pago uma conta de 1.200, 1.300 contas por mês de energia, 5 vezes menos que eu gastava de diesel. E produz, e irriga o dobro. Tem mais essa aqui, com a energia também eu ampliei, né. Eu fui podendo ampliar muito mais. Com o que eu fui diminuindo na questão do custo, então, se baixa o custo, aumenta o lucro. Aumenta o lucro, o produtor acha que ganha mais se ele plantar mais, né. Ele nunca acha que ganha mais se ele pôr o dinheiro no bolso. Ele acha que tem que aumentar. Então, a gente hoje planta, acho que, 3 vezes o que plantava antes. O casal de agricultores aposentados que moram em Matelândia, no Paraná, também comemorou a chegada do Luz para Todos. A eletricidade também levou conforto para dentro de casa. Nós temos freezers, temos forno elétrico, temos tudo. Magna, gravarrupa, magna, gravarruça. Televisão, rádio, tudo. Tudo ligado, tudo na luz. E são coisas que eu penso, assim, pelo menos, para nós que já temos, sendo idosos, são coisas necessárias. Além disso, nós temos até um aparelho de gravação aí de música, que também é tocada à luz. São 10 anos levando energia elétrica para assentamentos da Reforma Agrária, aldeias indígenas e comunidades remanescentes de quilombos. Nesse período, além de dar aos moradores dessas localidades a possibilidade de implementar melhorias que garantem maior produtividade na agricultura e mais conforto nas residências, o Luz para Todos também trouxe de volta para o campo cerca de 150 mil famílias. E quem hoje tem energia elétrica na zona rural não quer sair de lá. Chove na minha horta, como se diz, né? Na minha horta sempre chove. Olha aí, ó, está chovendo. Da Palma saem perfumes, sabonetes, cosméticos naturais feitos por pequenos produtores rurais. Depois da chegada da energia na comunidade de Uauá, na Bahia, um grupo de mulheres montou uma cooperativa e passou a garantir mais renda para a família. Mandacarus, chique-chiques, facheiros, plantas típicas do semiárido. Estamos em Uauá, a capital do bode, município baiano, a cerca de 50 quilômetros da capital Salvador. Aqui as plantas, os animais e as pessoas têm de se adaptar à escassez de água. É o dia a dia do sertanejo nordestino. Mas a vida dos moradores desta pequena comunidade na zona rural está mudando desde maio do ano passado, com a chegada da energia elétrica. Reunidos na sede de uma associação, começaram a produzir cosméticos e a vender de casa em casa. A gente queria arrumar um meio de estar ampliando essa renda para estar ajudando nos custos da família. A mulher sertaneja, ela quer sempre muito. Então elas queriam, o objetivo delas mesmo é crescer, ter uma renda própria, ser independente. Além da qualidade de vida e do desenvolvimento, a energia trouxe confiança e abriu os horizontes profissionais dos moradores. Com a chegada da energia elétrica, a comunidade não precisou ir longe para buscar o desenvolvimento. A matéria-prima que está mudando a realidade dos pequenos empreendedores está aqui mesmo. É a palma, uma planta nativa do sertão que antes só era usada na alimentação dos animais. A palma, para a gente, era só para os animais. Então hoje nós vemos que não só cosméticos, mas outras coisas a gente pode produzir com essa matéria-prima que a gente tem aqui. Então o produto dos cosméticos veio como um presente de Deus. Maria conta que a ideia agora é continuar crescendo. Nós somos pequenos empreendedores, mas futuramente nós vamos ser uns grandes empresários. Marcelo, que sempre trabalhou fazendo bicos na roça, também está empolgado com o futuro. Quero crescer mais, né? Junto com elas, a gente quer desenvolver nosso trabalho e mostrar para muitas pessoas que a gente tem capacidade de seguir em frente. Nós vamos começar pelo extrato, que é o extrato à base do broto da palma. Você vai colher esse brotozinho. O projeto da comunidade já é usado como exemplo de sustentabilidade na própria região. Crianças do poblado de Karataka, na zona rural de Uauá, vieram conhecer como os cosméticos são feitos. Muito bom, porque eu acho que antes eles não ganhavam dinheiro, só com a Bolsa Família, e agora tem esses produtos para viver mais. Geração de renda com sustentabilidade ambiental e sustentabilidade econômica. Aqui nesta comunidade, com a chegada da eletricidade, os produtores não precisam mais comprar diesel para o sistema de irrigação. Mesmo no meio da seca e sem o custo do combustível, a plantação está dando certo. A gente não conseguia produzir de maneira alguma. Quando a gente ia tentar tirar o menos do que gastou, não conseguia. Então a gente estava trabalhando de graça. Tem mais facilidade de trabalhar e a gente perde menos tempo também. Dá para trabalhar mais horas, dá para gastar menos, dá para produzir mais. Mesmo sozinho, dá para produzir mais. A eletricidade chegou em abril. Antes disso, não havia como plantar. José foi o único da família de cinco irmãos que não foi para São Paulo para fugir da seca. Encontrei muita dificuldade para viver por causa da seca, por causa do nosso lugar que é pobre, é fraco. Não temos uma renda certa nem nada. Com a energia, o sistema de irrigação conta com um poço artesiano e uma bomba elétrica. A produção é comunitária e está apenas começando. Quando a pessoa olha assim para a coisa verde dessa, fica toda alegre, feliz, né? Vê que o sertão ainda tem esperança, né? Só falta saber trabalhar e tanger o barco com força. Há cerca de 300 quilômetros de Uauá, no município de Conceição do Coité, Fábio foi um dos beneficiados com a eletrificação rural. Como José, ele se fixou na roça graças à chegada da energia. A energia me deixou na zona rural, né? Porque se não fosse a energia, eu teria ido embora para a cidade, procurar um meio melhor de sobrevivência. Porque hoje eu vivo do que eu produzo aqui, mas só vivo aqui por causa da energia. Porque a energia foi quem facilitou todo o meu trabalho, toda a minha vida aqui na zona rural. Eu tenho 11 irmãos no total. E com a dificuldade do trabalho na zona rural, sem energia, sem nada, a gente trabalha na zona russa, mas era uma vez ou outra, assim, dando um dia para os outros. A mãe de José, Dona Adélia, de 67 anos, lembra da tristeza de ver os filhos indo embora para a cidade em busca de uma vida melhor. Eu me lembro quando meus filhos iam sair daqui para Salvador, eu ficava morrendo de chorar. Aí um dia estava passando uma música, quando os filhos crescem, viram a passo, criam asas e vão embora. Aí eu via essa música, chorava, soltava morrer. Mas em 2005, Fábio pôde usar equipamentos elétricos, viu o lucro aumentar e investiu na criação. Melhorou muito, porque eu comprei uma máquina para poder moer o milho e comprei um misturador para facilitar a mistura da ração, no preparo da ração. E além disso, eu pude ampliar meus galpões, porque tem energia para iluminar os frangos. E a questão do tempo quente, eu poderia utilizar um ventilador para poder estar sempre deixando um ambiente mais agradável para o desenvolvimento do pino. Fábio tem a grande há 10 anos. Antes da chegada da eletricidade, ele produzia 300 frangos por mês. Hoje, ele entrega mais de 5 mil frangos por mês aos supermercados da região. E a ideia é aumentar e diversificar os negócios. A gente produzir mais, começar a vender ração para os pequenos produtores, assim como a gente vende alguns porcos, que a gente tem alguns suínos também, a gente vende os suínos e vender a ração para os pequenos produtores aqui da região. E além disso, pretendo aumentar também a produção de frango e gerar emprego para as pessoas que moram aqui na nossa comunidade, na nossa região. Você acompanhou como a energia elétrica modificou a vida das pessoas e do comércio na cidade baiana de Uauá. Vamos conhecer outra realidade. Agora, no município de Pariquerá, Assu, no Vale do Ribeira, em uma aldeia dos Guarani e outra em um quilombo no município de Ubatuba, ambos no estado de São Paulo. Vamos mostrar que a energia não chega sozinha a essas comunidades. Com ela, chega facilidade de comunicação, estrutura de saúde e projetos de geração de renda. Uma vida simples. O ritmo dos dias é conduzido em harmonia com a natureza. Detalhes da criação que tornam o cotidiano mais belo, colorido e, por que não, também sonoro. Música e canto que embalam tradições e iluminam o horizonte dos índios guaranis. Luz, aliás, que tem tudo a ver com a história centenária desse povo. Música e canto que embalam tradições e iluminam o horizonte dos índios guaranis. Luz que sai dos olhos e chega às casas das 13 famílias que vivem nessa aldeia. Luz que vem da natureza e também da criatividade do homem. Desde 2008, a aldeia indígena Pindoti, que fica aqui no município paulista de Pariqueraçu, no Vale do Ribeira, conta com energia elétrica por meio do programa Luz para Todos. A escola e o posto de saúde, apesar de ainda estarem em prédios provisórios, oferecem serviços com melhor qualidade. João que o diga. Ele dá aula para uma turma multisseriada na escola da comunidade. E a chegada da energia facilitou a vida do professor. Sem energia, a gente não conseguia ter aulas. Foi uma grande conquista para nós. Conquista que contribui e muito com a formação dos pequenos. No rosto e nos braços, sinais do orgulho de ser indígena. Aqui, eles convivem com as línguas portuguesa e guarani. E na hora do intervalo, a merenda ficou reforçada. O coordenador técnico da FUNAI na região acredita que o povo da aldeia conseguiu assimilar a energia com a cultura tradicional. A escola tem um funcionamento melhor, o posto de saúde, através dos seus equipamentos, uma energia, uma aula à noite aqui na escolinha. No dia a dia deles, ajudou bastante. O cacique Basílio concorda. Não desgruda do celular. O aparelho se torna uma ponte que une a aldeia com outras tribos. Tem até comunidade em redes sociais. E o Natal desse ano já está sendo planejado no mundo virtual. Todos nós temos Facebook, então com isso a gente se comunica, a gente marca reunião. Hoje temos contato com o pessoal da Argentina, que também são os guaranis. Então já tivemos também. E com isso a gente viu que facilitou bastante. Com a energia elétrica também temos a máquina de lavar roupa. O fogão facilitou bastante também para que seja feita a comida. Para o coordenador do programa no estado de São Paulo, esses hábitos simples e corriqueiros fazem toda a diferença. O programa Luz para Todos registra dados muito significativos de retorno de população que um dia precisou deixar a área rural. E com a chegada da energia volta. A chegada da energia é um vetor de aplanamento das desigualdades sociais muito forte. Muito forte e é surpreendente como a energia faz falta para quem não tem. A noite cai na aldeia Pindoti e olha ela aí, luz que ilumina os guaranis e também outros povos tradicionais. E não são apenas os indígenas que saem ganhando com a chegada da luz. As populações quilombolas também contam com energia elétrica e os impactos do programa vão muito além do que lâmpadas acesas podem mostrar. E a energia também chegou ao núcleo Pissinguaba que fica aqui no município de Ubatuba, no outro lado do estado de São Paulo, próximo à divisa com o Rio de Janeiro. São cerca de 300 quilombolas que, como a gente pode ver, não esqueceram as próprias raízes, mas queriam ter mais conforto no dia a dia. E a chegada da eletricidade ajudou a concretizar esse antigo desejo dos moradores. Esse era um sonho da comunidade, desde sempre, né? Com a chegada da energia, nós já recebemos um telecentro com 12 computadores, é um meio de comunicação fantástico, é a internet, né? E depois começou a vir os projetos, aí a gente hoje é ponto de cultura, que é uma coisa bem bacana. Então a energia, ela veio pra fazer diferença nas nossas vidas. E faz a diferença porque não chega sozinha. Traz inclusão e novos caminhos. Destaque para a redescoberta do artesanato local, com roupas, colares, luminárias, cestos e outros acessórios. Na opinião da educadora, a energia pode servir para reivindicações da comunidade. Tem comunidades que a gente conhece que, com o uso do celular, fizeram filmagens de desmatamento e, com isso, conseguiram barrar o desmatamento das suas comunidades, que estavam sendo desmatadas por fazendeiros, enfim, usar como um instrumento de luta mesmo. Há 60 famílias aqui do Quilombo, vivem basicamente da agricultura. A farinha de mandioca, uma das principais fontes de renda da comunidade, é produzida nesse lugar, cheio de história e tradição. E mesmo quem teve uma vida inteira em meio à energia das águas, sente os benefícios da chegada da eletricidade. Estou aqui bem antes da arexada, então não tinha luz para lugar nenhum. Então, quer dizer, era tudo vela, tudo lamparina, era tudo querosena. Então, antes, ela botou muito para vir essa luz para cá. Eu acredito que se não fosse a luz para lá tudo, não tinha luz até agora. A energia também levou conexão com o mundo para a comunidade. O telecentro fica cheio durante todo o expediente. Joselino vai para casa, que fica logo ali, em frente. Mas a escuridão fica só no caminho. Em casa, tudo iluminado. Na sala de casa, Joselino conta que até pensou em ir embora da comunidade em busca de melhores condições de vida. Mas agora, isso nem passa mais pela cabeça. Nossa, minha vida com a energia elétrica melhorou muito. Quando eu queria assistir uma televisão, eu tinha que ir na casa do vizinho, que morava em outro lugar. E a noite também ficou bem melhor. Afinal, a luz só termina quando o dono da casa resolve ir dormir. E os desafios tecnológicos para fazer a energia elétrica chegar nas comunidades mais isoladas do Brasil? O destino agora é no Amazonas. A reportagem é de Isabela Azevedo. Lâmpadas, eletrodomésticos, computadores. Estava na luz o caminho para o desenvolvimento. Mas esse trajeto parecia longo e escuro para quem vivia em pequenos povoados do Amazonas. Não tinha um, vamos dizer, um seponto levezão, você não podia ter uma geladeira, você não podia ter um ventilador. E agora, quando eu sou lá, antigamente eu usava essa bendita aqui, a lamparina, que era a nossa luz. De manhã a gente conhecia tirando um tijolo do nariz, que é aquele pó preto do dízio. Levar a rede elétrica para ambientes urbanos envolve usinas, torres de transmissão, postes, cabos. É uma tarefa complicada e cara. Agora, imagine trazer a energia para um estado como esse, onde várias comunidades só são acessadas por meio de barco. O segredo está na tecnologia. Na corrida pela inovação, a região norte tem um grande aliado, o sol. É dele que vem a energia para abastecer as casas das dez famílias de Sobrado, a 200 quilômetros de Manaus. O povoado é uma das 12 comunidades que receberam um projeto de mini-usinas fotovoltaicas. Aqui, a luz é captada por placas solares e transformada em energia. Seu José Roque mora sozinho nesta casa de madeira. O viúvo de 74 anos é técnico eletricista. Passou a vida trabalhando com energia para se ver aposentado em uma terra sem luz. Trabalhei em duas hidrelétricas grandes, trabalhei em colapão, trabalhei em fornos. Depois de ver estar socado dentro do mato, na base da lamparina, não é fácil. Antes da chegada da mini-usina solar em 2011, a comunidade era abastecida durante três horas por dia com a energia deste gerador a diesel, nem sempre confiável. Eu era responsável pelo gerador a diesel, a geradora é da comunidade. Então, quando dava nove horas, olha, eu vou desligar o gerador, dá aquele sinalzinho e tal, e ela desligava. A mini-usina é autossuficiente, ou seja, ela não precisa de técnicos para operar os equipamentos. Na verdade, as informações sobre as placas solares são transmitidas via satélite para um centro de monitoramento lá em Manaus. Pelo sistema de monitoramento, nós sabemos o quanto está sendo gerado de energia, o quanto está sendo consumido e qual é a reserva técnica que a usina possui naquele momento. Mãe de três filhos, dona Irlanda, esperou com ansiedade pela chegada da energia elétrica. Hoje, a casa dela tem trilha sonora. A gente escuta o som, se quiser eu escutar o dia todinho, a gente escuta o dia todinho. Televisão a gente assiste também, o seu povo precisa a noite todinha. A gente assiste o que a gente quer agora. E com a energia elétrica, vieram outros benefícios, como melhorias na educação. Para mim, eu acho que é melhor do que na cidade. Na cidade, eu nunca trabalhei com a internet, só com os livros. A tecnologia usada para criar redes elétricas não é exclusiva de grandes centros urbanos. A energia é de cada brasileiro. A luz tem que ser para todos. Quando a gente lançou esse projeto, vinha várias empresas internacionais, grandes multinacionais, e perguntavam para a gente, nossa, você vai colocar uma usina solar no meio da Amazônia para atender 10 casas, 14 casas? Por quê? Ele é um consumidor que tem os mesmos deveres, obrigações e direitos de um consumidor que está na área urbana. Isso perante a ANEL, que é o órgão que regulamenta o setor elétrico no Brasil. Você mudou da água para o vinho, que você calcula que vai dar seis horas, você levantar a lâmpada e não chegar daqui dois metros para frente. Agora você ligou a lâmpada dessa, clareia a sala toda. O programa fica por aqui. Mais informações na página do Ministério de Minas e Energia na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.